Aí eu falei, Zé, você topa gravar um... participar do DVD do pai? Rapaz, ele não cantava bosta nenhuma ainda, né? Aí ele falou assim, mas é claro, pai, tô pronto! Falei, ai, caralho! Terror! Só as lendas no DVD! Foi! Clarudo mesmo! Não, e ele cantava, agora eu vou falar. Aí ele cantava, né? Eu cantava... Eu tentei te convencer de tudo quanto é jeito Nossa, a música é boa demais. Antes que o mundo desarr... Aí dessa música passava... Essa mulher tá me matando... Ele que entrava, né? Não, não, não. Baby, eu te amo demais. Nossa, esse é bom demais. Eu não exalino, eu te amo. Baby, eu te amo. Aí depois, aí era... Essa mulher tá me matando... Ele acertou meu coração... Aí eu cantava as duas.